Oh, tem gente nova na turma. Eu acabei de ouvir os professores conversando e parece que ela é a mulher que gabaritou o simulado junto com o Thiago. O céu não pode tolerar dois sóis. E não vai dar pra ter dois melhores alunos aqui. E foi assim que as cortinas da nossa guerra se abriram. O Ministério da Saúde premia Bian Thiago. O deus da medicina veio nos salvar. Ele é inteligente, competente e generoso. Ai, tem coisa mais sexy que isso. Ai, meu Deus, o sanguinamento não para! Isso é impossível. Eu não faço ideia do que pode ter acontecido. A minha lembrança mais feliz? Terminar a arte da matemática. Minha filha pode virar professora de faculdade no ano que vem. Sério? É esse lixo aqui que você chama de pesquisa? Eu vou ter que aguentar. Eu prefiro morrer do que continuar. Você tá com depressão. Meu prêmio pela dedicação foi a depressão. Eu tô super bem! É uma questão de você reconhecer ou não que chegou no momento de exaustão. Todo mundo fica emocionalmente exausto de vez em quando. Quem é você? Quem é você? Você? É você! A menina que eu gostava naquela época. A menina que eu não suportava naquela época. Qual é o seu problema? Olha que coisa. O carinha que eu sempre quis. Lá da escola, eu cruzei com ele de novo no maior colapso da minha vida. Esse é tipo o maior azar da minha chá catastrófica vida. O que você acha de trocar peteleco na testa? Tá, vamos lá. Vai. Tive assim, me dá vontade de chorar também. Meu irmão tava conseguindo segurar. Naquele momento, eu consegui esquecer todos os meus problemas. Você vai ficar bem. Não é culpa sua. Vamos ser amigos. Eu acho que, nessa altura do campeonato, isso é o melhor que a gente pode fazer. Saúde. Eu vou te falar. Eu só queria ter alguém assim na minha vida. Vou ter um encontro às cegas. Como é que é? Faça o que você quiser. Por que você tá sendo tão legal comigo? Você tá afim de mim, é? O quê? Não, na verdade, eu só te vejo como uma amiga. Eu fico vendo você triste desse jeito. Você quer me animar? Não, acho que você podia só descansar um pouquinho. Por que é que eu fico tão tranquilo? Quando eu olho pra você. Por que é que eu fico mole com o que você fala? A gente não devia ser assim. Ah, não. O que é que tá acontecendo com a gente? O que é que tá acontecendo com a gente? O que é que tá acontecendo com a gente? O que é que tá acontecendo com a gente? O que é que tá acontecendo com a gente? O que é que tá acontecendo com a gente? O que é que tá acontecendo com a gente? O que é que tá acontecendo com a gente? O que é que tá acontecendo com a gente? Tchau, tchau.